Ora, muito boa noite a todos, eu estou só assim a aguardar um pouco para ver se chegam todos, já vi que também temos aqui tanto pessoas do Brasil como do Portugal, muito bem. Ora, então eu vou dar início, vou começar aqui a fazer a partilha do ecrã, se me permitem, para depois dar início então aqui à nossa palestra. Deixem-me só então fazer aqui a partilha. Ok. Muito bem. Ora, então, antes de mais, muito boa tarde, que aqui é boa noite, mas desse lado ainda são cinco e meia, por isso muito boa tarde a quem está no Brasil e muito boa noite a quem está deste lado em Portugal. Eu sou Ana Cláudia Fernandes, irei lecionar o curso da Logoterapia e Desenvolvimento Existencial na PUC-Rio. Antes de mais, eu gostaria de agradecer a vossa presença, a presença a todos e o interesse nesta palestra. gostava também de igualmente agradecer o excelente acolhimento que tenho tido na PUC-Rio, nesta colaboração, aos recentíssimos senhores reitor da PUC-Rio, o professor padre Anderson Pedro Pedrozo, o senhor ex-vice-reitor-geral da PUC-Rio, o professor padre André Araújo, o coordenador da graduação do Departamento de Psicologia, o professor José Landeira Fernandes e, claro, ao meu colega coordenador deste curso, o professor Jean Natividade do Departamento de Psicologia da PUC-Rio. Bom, esta palestra estará organizada em dois momentos. Num primeiro momento, eu irei abordar as condições de emergência da logoterapia, irei focar especialmente o conceito do vazio existencial e iremos também aqui tentar destacar a relevância das formações neste tema no contexto socioeconómico atual. Nesta sequência, será ainda tempo para conhecermos brevemente o programa do curso e será ainda explicada a razão do recurso na construção deste programa, a uma metodologia de ensino facilitadora da inspiração, do diálogo e da prática de técnicas de mindfulness, como formas, portanto, de concretização dos seus objetivos. Bom, então, iniciamos assim sendo. A logoterapia, portanto, fundada por Vitor Frankel, um neuropsiquiatra austríaco que viveu entre 1905 e 1997. A logoterapia trata-se de uma psicoterapia com uma matriz inspirada na psicanálise e na filosofia existencial e tem como objetivo tratar a síndrome da falta de sentido ou, se quisermos, o vazio existencial e, portanto, desta forma, apoiar a pessoa na descoberta do seu propósito de vida. Ora, ela parte do pressuposto de que a necessidade mais profunda do ser humano não é a procura do prazer, portanto, a vontade do prazer, como defende a psicanálise freudiana, nem a procura do poder, a vontade do poder, como salienta Adler na sua psicologia individual, mas a de ter sentido na vida. Portanto, se quisermos, vontade de sentido constitui a principal força motivadora da pessoa humana. Ou seja, somos profundamente motivados para a procura de um propósito ou, se quisermos, de um porquê, portanto, para as nossas vidas. Ora, o vazio existencial, cujo principal sintoma é um sentimento indeterminado de angústia, de vazio, de falta de conteúdo para a própria existência, tem a sua origem na doutrina filosófica do niilismo, a qual defende que a vida e a existência, portanto, não têm nenhum sentido, não têm, portanto, qualquer propósito. Ou seja, se quisermos, o niilismo assume-se como uma forma de aniquilação do significado de qualquer ação, de qualquer sentimento, de qualquer experiência. Ora, uma primeira questão que interessa aqui colocar, relaciona-se então com a abordagem e o estudo do fenómeno do vazio existencial ao longo dos tempos. Quando e de que modo este fenómeno tem sido referido? Ou seja, como é que nós podemos situar a sua abordagem ao longo dos tempos? Ora, na análise da literatura científica, neste domínio, verifica-se que a problemática do vazio existencial constitui parte integrante da tradição intelectual ocidental, pelo menos já desde a Antiguidade. Isto no contexto já está da filosofia pré-socrática, da filosofia helénica, mas mantém-se também como alvo de interesse ao longo dos tempos, incluindo a modernidade e a pós-modernidade, e portanto sendo referida em obras de filósofos iminentes como Heidegger, Hegel, Cade Jaspers, Max Scheler, Immanuel Kant ou John Paul Sartre. Ora, também na literatura verificamos a abordagem do vazio existencial ao longo dos tempos e em obras extremamente emblemáticas, a tipo, de exemplo, Macbitt, Shakespeare, Os Irmãos Karamazov de Dostoyevsky, O Mito Sisso de Camus, O Lobo das Estepes, de Hermann Ness, e de outros tantos autores de renome, como Levi Strauss, Kafka, Clarice Lispector, e igualmente encontramos a sua referência na poesia, como por exemplo, a poesia de Fernando Pessoa, nomeadamente nos heterónimos de Alberto Queiro e de Ricardo Reis. Portanto, o vazio existencial é de facto um fenómeno amplamente estudado, o que nos leva então a uma segunda questão, não é? Relacionada com o entendimento das suas causas, não é? Ou seja, o que é que antecede ao próprio absurdo, não é? Ou seja, o que é que leva ao vazio existencial? O que é que leva à alienação? O que é que leva à falta de sentido? E, muito importante, o que é que faz com que ele deixe de acontecer? Ora, na análise da literatura científica, neste domínio, nós podemos identificar de facto diferentes ordens de fatores, de causas, nomeadamente as filogenéticas, mas também causas de natureza política, económica e social, começando por aquelas que foram estudadas e identificadas por Viktor Frankl nos seus estudos, este considera que a dominância da síndrome da falta de sentido resulta de uma dupla perda, que acontece ao longo do nosso desenvolvimento enquanto espécie. Nomeadamente, a progressiva perda dos nossos instintos animais básicos, instintos de defesa, portanto que promovem a nossa segurança, mas também a perda da ligação às tradições referenciadoras do comportamento e da nossa forma de estar, que, como sabemos, têm vindo a diminuir de forma muito significativa, portanto, ao longo dos tempos. Ou seja, na ausência de instintos que lhe indicam o que têm de fazer, de tradições que lhe digam o que deveria fazer, o homem perde a sua referenciação. Portanto, mais facilmente, cede ao conformismo, desejando fazer o que os outros fazem, ou ao totalitarismo, fazendo o que as outras pessoas, portanto, querem que ele faça. Ora, numa outra perspectiva, a análise histórica da ocorrência deste fenómeno também nos permite constatar que ele acontece e surge em contextos muito específicos. nomeadamente, épocas de guerra e deslocamentos em massa. Como é o caso, por exemplo, na Antiguidade, das guerras alexandrinas, a globalização helénica, a expansão romana, ou, muito mais recentemente, dos períodos após as primeiras duas grandes guerras mundiais e também, infelizmente, do contexto social atual que vivemos. É realmente curioso nós observarmos aqui uma coincidência de alguns aspectos do atual cenário que vivemos hoje com aquele que se verificou precisamente no período pós-primeira guerra mundial e que resulta numa crise social e económica que se prolonga aos anos anteriores, à segunda grande guerra, e tudo isto, igualmente, reforçado também por uma pandemia, a gripe espanhola. Portanto, a semelhança dos fenómenos de imigração e deslocação em massa ocorridas nestas épocas, com aqueles que se verificam nas recentes guerras, Ucrânia-Rússia, Médio Oriente, fazem-nos prever, infelizmente, que a alienação, a perda de sentido nestes contextos, irão acentuar-se, portanto, nos próximos anos. Ora, um outro aspecto igualmente importante a considerar nesta explicação nas sociedades atuais relaciona-se com a perda da ligação do indivíduo ao coletivo e à comunidade que se tem verificado nas sociedades pós-modernas. Se no modernismo assistimos à emergência da figura de Estado-nação com uma vocação claramente organizadora da vida em sociedade, fazendo emergir toda uma série de dispositivos de normalização social, toda uma série de políticas sociais ao nível da educação, da justiça, da saúde, com a evolução socioeconómica para o pós-modernismo, temos vindo a assistir a um progressivo enfraquecimento da figura de Estado. E, portanto, em contraponto a uma maior exacerbação da individualidade e da centração do indivíduo em si próprio. Produzindo também, igualmente, aqui uma alteração da configuração de valores modernos essenciais, como, por exemplo, o valor do trabalho, a validação, a sua validação no estatuto social e na identidade da pessoa. Mais recentemente, verifica-se que a maior dominância do teletrabalho, assim como da digitalização do recurso às tecnologias de inteligência artificial, tem resultado numa progressiva de competências de comunicação. se quiser, eu penso que está aqui a acontecer alguma interferência. Ok, eu consegui desativar, havia aqui uma, peço desculpa, mas estava a dizer que, portanto, somada a esta questão da digitalização do recurso às tecnologias de inteligência artificial, temos vindo também a assistir a uma progressiva perda de competências de comunicação, se quisermos, do senso ético, nas dinâmicas relacionais, elevando-se, portanto, os riscos de desumanização nas relações interpessoais, mas, sobretudo, de perda de sentido. De tal modo que o fenómeno do vazio existencial deixa de ser uma característica contextual daquela época para se tornar numa característica emblemática da vivência social, ou, se quisermos, um mal-estar tipicamente contemporâneo. Portanto, atualmente, o vazio existencial já não é conjuntural, não é um problema daquela época, mas é estrutural, ou seja, ele faz parte da configuração da vida social. Ora, no contexto do desenvolvimento socioeconómico do modernismo para o pós-modernismo, temos ainda, obviamente, que destacar nesta explicação o modo desoperâneo da sociedade de consumo como um fator igualmente essencial para compreendermos e explicarmos a maior predominância do vazio existencial atualmente. Ora, ao satisfazer praticamente todo o tipo de necessidades humanos, e colocando cada vez menos exigências na satisfação das mesmas, a lógica da funcionalidade da sociedade de consumo acaba, obviamente, por reforçar a problemática do vazio existencial. Ora, partindo do pressuposto que o homem é um ser que busca constantemente um sentido para a sua vida e considerando a sua recorrente frustração em encontrar esse mesmo sentido, essas dificuldades de encontrar esse sentido nas sociedades de consumo, a pessoa humana acaba, então, por ser vítima daquilo que Franca lhe signa de tria trágica da existência, morte, culpa e sofrimento. De facto, nós hoje assistimos a uma profunda contradição nas nossas sociedades de consumo. Tem-se tudo, mas não se tem o essencial. Ou seja, as pessoas têm muito com o que viver, mas nada pelo que viver. Se quisermos, possuem-se os meios, mas não se possui, portanto, um sentido. Mais recentemente, verificamos que a emergência da guerra russo-ucraniana, do conflito do Médio Oriente, tem reforçado esta perda de sentido ao potenciar um cenário de recessão económica, de desemprego, de pobreza, um clima de hostilidade e de alienação, e tudo isto somado a uma crise migratória como nunca se viu, portanto, uma crise migratória sem precedentes. E, portanto, é de facto, neste contexto, que nós, então, podemos situar na atualidade a pertinência do objetivo da logoterapia. Ao pretender tratar a síndrome da falta de sentido, propõe-se a dar um significado mesmo aos aspectos negativos da existência. Ou seja, não é só fundamental encontrar um sentido último, mas é igualmente fundamental encontrar um sentido específico para situações concretas, como o sofrimento, como o luto, como, se quisermos, a própria morte. Ora, é tendo em conta, então, este pressuposto que Frankl funda, então, a sua proposta terapêutica em três pilares que constituem, portanto, os elementos chave da logoterapia e que são eles a liberdade da vontade, vontade de sentido e sentido de vida. Ora, liberdade da vontade, porque, apesar de o homem não estar livre de condições, ou seja, nós temos uma liberdade essencial, mas que é limitada, portanto, não estamos livres de condições, somos, no entanto, livres para poder escolher a posição que desejamos assumir perante aquilo que nos é dado ou, se quisermos, imposto pela vida. Vontade de sentido, porque o homem não é somente livre, ele é livre para realizar valores e propósitos na sua vida, o que só é conseguido na saída de si mesmo, na direção do mundo ou do outro e mediante, de acordo com Frankl, duas capacidades exclusivamente humanas e que são elas a, e que derivam, aliás, da nossa dimensão espiritual e que são elas a autotranscendência e o autodistanciamento. Ou seja, o mais profundo do inconsciente, diz Frankl, o que nos move, não é o id, o prazer, mas a espiritualidade. E é precisamente esta dimensão espiritual da pessoa que lhe vai permitir sobrepor-se às condicionantes, aos constrangimentos derivados das suas dimensões físicas e psíquicas e desta forma realizar, então, a superação da tria trágica da existência. Por exemplo, é o papel mobilizador da culpa que nos impela a ação e construção por meio da realização de valores de atitude, de valores de produção e do amor. Portanto, conforme Frankl propõe, interessa, então, transformar o sofrimento em prestação, a culpa em transformação e a morte num incentivo para agir. E assim chegamos ao terceiro elemento, o sentido vivo, o qual, logicamente, então, nesta linha de raciocínio, só cada um poderá realizar por si. Ou seja, o ser humano é, de facto, motivado para produzir o melhor possível de si no mundo, mas este potencial de sentido está, portanto, ligado a uma tarefa que é única e específica e que só cada um pode realizar por si. Isto é, de facto, muito inspirador, porque nesta perspectiva verifica-se que a vida humana singular assume aqui um caráter de exclusividade. Ou seja, nós somos os únicos que podemos ser os protagonistas da nossa história de vida. E, portanto, desta forma, realizar o nosso potencial de sentido. é exatamente na medida, então, em que realizamos certos valores e que caminhamos atentos aos desafios que a vida nos coloca, não é? Que nos vamos, então, aproximando desse sentido. Portanto, em suma, ninguém nos pode tirar a nossa liberdade interior, a nossa intuição que nos dirige, que nos permite tomar a posição e direção diante de todas as circunstâncias, mesmo as mais difíceis. E é por isso mesmo que Frankl faz muitas vezes de uma expressão do existencialista Karl Jaspers a sua definição de homem. E o que é que ele nos diz? Diz-nos que o homem é aquele ser que sempre se decide. Portanto, nós, de facto, não decidimos o que nos acontece, mas podemos sempre decidir como é que vamos lidar com aquilo, portanto, que nos acontece. Considera-se, então, que aquilo que uma pessoa realmente necessita é o esforço e a luta por um objetivo que seja livremente escolhido e que ele considera que vale a pena. Portanto, podemos também agora compreender o que é de Frankl também com muita frequência referir uma expressão de Nietzsche quando diz que aquele que tem uma razão para viver pode suportar quase tudo. Ora, passo aqui ao exposto naturalmente que se colocam aqui questões relativas aos procedimentos do esclarecimento, da promoção dos esclarecimentos do propósito de vida, não é? Como proceder para traduzir os ensinamentos da logoterapia em formas práticas, em ferramentas, não é? Será possível facilitar o seu exercício? Isso sim, então, como estimular as pessoas na vontade de sentir? Ora, precisamente, então, com este objetivo e contrariando uma matriz se quisermos mais positivista da psicologia, procedeu-se ao desenho de um curso com uma vertente mais construtivista, mais construcionista social, direcionada, então, para a inspiração, o diálogo e o mente de fomem-se. Recorreu-se, então, a uma metodologia, o inquérito apreciativo, que parte do princípio que qualquer abordagem que tenha em vista fomentar uma prática humana deve atuar à inspiração das pessoas e não ao museu clássico de resolução de problemas, portanto, mais orientado para os éfis e que, de acordo com os autores que desenvolveram, portanto, este método, próprio líder e colaboradores, estimula a resistência à mudança e está associado, portanto, à culpa. Portanto, criticando as abordagens de foco nos éfis, o inquérito apreciativo parte do pressuposto que a facilitação do diálogo acerca do valor da pessoa no melhor que ela tem e teve e pode ainda vir a ter, portanto, estimulando o sonho e o planeamento futuro, resultam, portanto, numa mudança mais efetiva. Ora, então assim surgiu a ideia ao nível da metodologia de ensino deste curso do recurso a estratégias ilustradoras como o cinema e a poesia mas, sobretudo, à escrita de histórias que apelem a memórias referenciadoras ou a testemunhos inspiradores. Portanto, estamos aqui a falar de legado pessoal, ou seja, estamos aqui a falar de património imaterial se quisermos, ou seja, pessoas comuns que na sua singularidade e espontaneidade buscam diariamente a expressão máxima das suas capacidades e que a cada passo encerram uma totalidade que as torna portadoras se quisermos de um património de um legado exclusivo e que podem então levá-las precisamente também a protagonizar sentidos únicos e específicos ou seja, exclusivos também. E, portanto, é neste sentido então que surge e se coloca o principal objetivo do curso breve de logoterapia desenvolvimento existencial que consiste então em fomentar o desenvolvimento pessoal e existencial mediante atividades que facilitem a prática de forças de caráter e o esclarecimento portanto do propósito de vida. Portanto, é de esperar que no final da formação os alunos sejam capazes então de aplicar nas suas vidas uma abordagem referenciadora para o esclarecimento do sentido e propósito de vida que sejam capazes de aplicar os ensinamentos da logoterapia no discernimento de escolhas e na ressignificação das experiências de sofrimento que sejam igualmente capazes de utilizar estratégias para a prática de forças de caráter e a definição de objetivos de vida e que possam dispor de recursos pessoais ao nível da gestão do stress e do mindfulness. Ora, estamos aqui a falar de uma estrutura online com uma carga horária de 10 horas portanto trata-se de um curso breve ele é um bocadinho mais breve do que aquele que é aplicado aqui em Portugal portanto a ideia é que seja de facto um curso breve com 4 sessões portanto 10 horas distribuídas em 4 sessões e portanto basicamente em 4 capítulos se quiser e portanto começa pela análise de emergência entre os fundamentos da logoterapia portanto aprofundando um bocadinho mais esta abordagem que hoje aqui fizemos nesta palestra mas também muito importante fazendo a abordagem da vida e testemunho de Vitor Frankel que é de facto essencial para compreendermos as bases e os elementos terapêuticos da logoterapia e portanto essas bases serão depois esses elementos terapêuticos serão depois analisados aqui e segue-se depois o pensamento antropológico de Frankel ou seja as 10 teses que ele propõe 10 teses acerca do homem onde então poderemos compreender como é que a partir da nossa dimensão espiritual Frankel propõe portanto a superação da tria trágica da existência ora as aulas seguem um formato padrão portanto elas estão organizadas em 3 momentos distintos portanto elas têm este padrão uma primeira abordagem teórica ou prática do tema chave e depois numa segunda parte segue-se a leitura de uma história ilustradora de uma força de caráter a sua discussão quer a nível pessoal como em grupo com vista depois à construção em grupo do mapa mental daquela força de caráter portanto estamos a falar de forças de caráter relacionadas portanto com os elementos da logoterapia finalizamos depois com uma aplicação de uma técnica de mindfulness e no final da qual é feita a leitura de um poema ou de um texto no final de cada sessão cada aluno recebe no seu e-mail os andouts e os andouts são as indicações para a prática ou seja cada andout tem então o mapa mental que foi construído portanto na aula portanto para aplicar durante aquela semana um questionário da força de caráter alvo que se discutiu naquela aula uma questão acerca da parte teórica da sessão a prática da técnica de mindfulness e depois um filme uma música e um poema articulados portanto com a força de caráter alvo e com o tema alvo daquela aula portanto como se aqui num formato próximo de uma terapia de grupo de acordo com o modelo cognitivo ou comportamental portanto isto não é de todo uma terapia de grupo mas pretende seguir os mesmos princípios orientadores portanto razão pela qual nunca se aceita muitos alunos no mesmo grupo de modo a poder respeitar portanto também esta finalidade ora e por isso em conclusão temos então no fundo numa linha o curso breve em logoterapia e desenvolvimento existencial pretende-se constituir como uma ferramenta para a prática de forças de caráter e o esclarecimento do propósito de vida bom e é tudo eu fico-me por aqui e agora estou disponível para para vos ouvir para colocarem as vossas questões e agradecer mais uma vez a vossa vinda cá e não sei portanto se têm assim alguma questão que querem colocar boa noite Ana tudo bem tudo bem obrigado primeiro agradecer pela palestra bem bacana eu gostaria de saber na realidade se há alguma conexão da logoterapia com psicologia analítica mais especificamente com o que Jung chama de o drama divino dos deuses que seria o propósito de vida que ele chama acho que ele chama dessa maneira sim sim ok sim de facto é assim a logoterapia e nós não temos muita noção disto é considerada a terceira escola de psicoterapia de Viena de Áustria temos Freud psicanálise temos depois a psicologia individual de Adler e a terceira escola é a logoterapia claro que Jung também é um decidente da psicanálise mas ele segue um caminho um bocadinho diferente e portanto Prankle fundou um bocadinho os seus alicerces por um lado na psicanálise por outro lado na filosofia existencial mas demarca bem portanto a sua a sua diferença não é? em relação a estas abordagens nomeadamente também à psicologia analítica obviamente que sem deixar também de ter na sua base como depois poderá ver no curso muitos elementos que são de inspiração psicanalítica nós aqui no curso pronto é um curso que pretende ser breve não é? não iremos à parte dos métodos da metodologia mas toda a metodologia e toda a explicação que se dá para a aplicação da metodologia tem que necessariamente passar pela explicação por exemplo do conceito psico da psicanálise não é? porque porque é um bocadinho é fundamental percebermos quando Franca o diz que o mais fundo do inconsciente não é o ido mas a espiritualidade temos que obviamente perceber um bocadinho esses conceitos muito bem muito obrigada pela observação e pela questão não sei se mais alguém gostaria de colocar alguma questão alguma dúvida Olá boa noite Olá boa noite eu tenho algumas questões mas vou fazer o curso consigo ah pronto então depois vamos ter oportunidade ele pediu uma orientação de bibliografia mas é eu acho que já colocaram aqui a mesma coisa sim sim depois também vou usar eu vou eu além dos endouts todas as sessões vou-vos enviar bastante as referências bibliográficas bem todas não é? e vou-vos enviar bastante bibliografia agora assim de repente para quem não conhece este tema como é óbvio recomendo o best-seller do Vitor Franco o Homem em Busca de um Sentido mas ele depois tem outros livros publicados não é? tem dizer sim à vida apesar de tudo ele tem pelo menos três livros traduzidos para português e eu julgo em brasileiro há até mais livros do Vitor Franco portanto vocês terão muita facilidade em encontrar mas claro há outras sugestões que são possíveis depois daqui além de Franco dar outras sugestões eu no curso depois também irei falar-vos um bocadinho acerca disso estão aqui a perguntar se as aulas ficam gravadas não estas aulas só palestra que vai ser gravada as aulas não vão ser gravadas mas cá estarei no horário para vos dar as aulas que são pronto eu tentei que fosse o mais possível no vosso horário pós-laboral porque nós temos aqui uma diferença horária neste momento são em Portugal nove horas portanto eu tenho que contar um bocadinho com isso também muito bem estas aulas é diferente de uma pós e pronto eu isso já não sei há aqui se calhar algumas questões que eu vou pedir para colocarem depois nos serviços de secretariado porque algumas eu não sei mesmo responder muito obrigada muito bem e eu também agradeço a todos foi um gosto foi um gosto estar aqui convosco e ter assim esta sala tão cheia e fico muito feliz que tenham gostado isto é um trabalho que me diz muito a logoterapia investi-o isto há muitos anos e portanto é algo que de facto é também um projeto profissional mas pessoal muito importante para mim por isso é com muita satisfação que estou aqui obrigada e então até breve e fiquem todos bem então vou pedir então aos colegas que finalizem vou aguardar aqui um bocadinho só porque eles agora vão tratando-os isso e por isso boa noite a todos até uma próxima tchau